Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons. Hoje venho com uns conceitos bem simples, tenho certeza que vai ajudar muito você na hora da sua improvisação, beleza? Aqui o backing track está em Mi maior, logo vou utilizar a pentatônica saindo da sua relativa menor, no caso sexto grau. O sexto grau nós contamos a partir da escala maior, então você tem Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, Lá, Si e Dó sostenido. É aqui no Dó sostenido que você vai aplicar a pentatônica menor, certo? Obedecendo a fórmula da escala, respeitando tom, tom, semitom, tom, tom e tom, beleza? Então aqui, sobre o backing track pentatônica de Dó sostenido menor. Tchau! Beleza? Então aqui você pode utilizar essa ideia Quero uma dica bem simples Caso você precise pensar em outras tonalidades de forma bem rápida Então é o seguinte Se você tem aqui a pentatônica, dó sustenido Você coloca o dedo aqui na 9 e na 12 Tranquilo até aqui? Note aqui, o dedo 4 você encontra a tonalidade maior E o dedo 1 é a menor Certo? Se você precisa mi maior, coloque o dedo 4 no mi Achou aqui a relativa, dó sustenido Vamos pensar numa mais complexa Sei lá, si maior Coloque o dedo 4 no si Dedo 1, achamos aqui a nota só sustenido Logo, a relativa menor de si seria sol sustenido Não tem erro Mi bemol Mi bemol maior Relativa menor, dó menor Matou? Beleza, espero ter lhe ajudado com essa dica E desde já quero agradecer aqui A guitarra que me patrocina Que é a Strimberg E essa é uma SGS 250 Beleza? Confira o site lá da Strimberg E é o seguinte Agora vamos elevar um pouquinho o nível dessa aula Para que você tenha mais fluência Beleza? Pensando aqui, pentatônica, dó sustenido menor Aqui vou lhe passar uma frase Que seria bem interessante você utilizar Eu utilizo muito, beleza? Então aqui, 14 Na corda de número 1 Pull off pra 9 12 Na corda de número 2 Agora na corda 3 13 e 9 Beleza? 13 e 9 aqui Agora nós vamos expandir essa ideia Na corda de número 2 Eu utilizo aqui, 12 7 Na número 3 9 E na número 4 11 e 9 Então aqui você tem esse fragmento Olha É legal que só esses fragmentos você pode separá-los, né? Então você está aqui na penta Certo? Então você pode trabalhar da forma que você achar mais interessante Pode utilizar lento também, olha Como você achar mais interessante, beleza? Agora vamos para mais um fragmento Na corda de número 3 Aqui eu utilizo 11 Certo? Pensando aqui, 11 e 8 Na corda de número 4 Eu utilizo 9 Na corda de número 5 Eu já utilizo aqui, 11 e 7 Você pode utilizar o 6 também Que seria uma sétima maior, beleza? Então de forma lenta ali, olha Tranquilo? Agora vamos utilizar esses 3 elementos em ação Junto com a pentatônica, beleza? Então, vamos lá Então, vamos lá Vou filmar Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula e tenha lhe ajudado de uma certa forma, beleza? Quero agradecer a Violações, pelas Roupichas, agradecer também as cordas Giannini, beleza? Nessa guitarra estou utilizando a Giannini 09, então confere lá. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho